Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Eu tinha Austrália na cabeça, eu queria ir para a Austrália. Mas o UFS não mandava ninguém para a Austrália. O UFS mandava para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu ia para os Estados Unidos. Até que faltando três meses para viajar, então a diretora executiva me chamou e disse, olha, a partir do ano que vem, nós vamos mandar para a Austrália. Você topa esperar mais seis meses e viajar? Eu falei, é topo. Acho que o que mais ficou dessa viagem, se for para resumir, é que eu sou capaz. Você encarar uma dificuldade, que você de fora viria, meu Deus, eu não vou dar conta. E você vê que você dá conta e consegue ser feliz, te ajuda a resolver qualquer outra coisa na vida, como também te ajuda a aceitar aquilo que você não consegue resolver. Eu acho que você sai de uma experiência dessas, uma pessoa melhor do ponto de vista do objetivo final da vida, que na minha concepção é ser feliz. Você aprende mais a ser feliz. você começa a aprender quais são os seus limites e a aceitá-los. Eu pensei seriamente em emigrar, porque eu gostei muito, mas meu pai dizia algo que sempre calou fundo, que foi, olha, o Brasil não tem quadros, se as pessoas que têm a oportunidade de estudarem, se prepararem, vão embora, o Brasil nunca vai deixar de ser uma colônia. Você não tem o direito de ir embora, você tem que agora contribuir. Eu demorei um pouco para parar de pensar em inglês, eu continuei pensando em inglês muito. Achei que devia muito ao AFS, o AFS tinha sido muito importante na minha vida, eu voltei falando inglês perfeito, voltei com mais liberdade, com mais habilidades, e então achei agora a minha vez. O AFS também, na minha época, não sei como é hoje, te colocava um pouco essa responsabilidade, você vai viajar, mas depois você vai ser voluntário. E fui voluntário, não sei quantos anos eu fui voluntário no AFS, 15, talvez, 18, não sei. Fui voluntário no comitê, fui presidente do Comitê Rio, fui diretor do AFS e finalmente fui presidente nacional do AFS.